Música Esta semana, a Hora de Baco percorre terras do Val do Coa, de visita a uma das propriedades que marcou o vinho vinheteiro nas últimas décadas, a Quinta de Erva Moira, e dá a conhecer um projeto nascido na aldeia de Marialva. Esta extraordinária paisagem que se vê ao fundo, atravessada pelo rio Coa, resultou do sonho de um visionário, de seu nome José António Ramos Pinto Rosas. A Quinta de Erva Moira, que começou por ser de Santa Maria, tem pouco mais de 30 anos. Chegou a estar ameaçada de morte por uma barragem, mas felizmente está aí para nos dar imenso prazer, aos olhos e ao palato através de grandes vinhos do Douro. Venha daí comigo. José António Ramos Pinto Rosas, tio do enólogo João Nicolau de Almeida, faleceu em 1996, pouco depois de conhecer a decisão do primeiro governo de António Guterres de interromper a construção de uma barragem no rio Coa. A luta contra a barragem, em defesa dos 200 hectares da Quinta de Erva Moira, foi o último e feliz capítulo de uma vida dedicada ao Douro Vinheteiro e à empresa Ramos Pinto. Nos anos 70 do século XX, a fuga para as cidades e a crescente desertificação do interior criaram problemas graves de mão de obra no Douro. Localizada em Murchagata, em Vila Nova de Foscoa, Erva Moira nasce precisamente da preocupação de criar um modelo sustentável de vitivinicultura para a região. Ele escolheu esta Quinta porque esta Quinta era relativamente plana, portanto, em comparação com o resto do Douro, relativamente plana, portanto, altamente fácil de mecanizar e depois com a particularidade de ser possível aqui fazer uma plantação por talhões, ou seja, separação de castas, que era uma coisa que não existia no Douro e é um estudo que ele e o sobrinho João Nicolau de Almeida, em conjunto, vão fazer durante dois anos, antes de começarem a plantar. 35 anos depois da compra de Erva Moira pela casa Ramos Pinto, o balanço é francamente positivo. Para já foi uma aposta ganha, uma aposta ganha em vários sentidos, digamos, aquilo é o centro de produção da Ramos Pinto, é o centro de qualidade da Ramos Pinto e, além disso, tem um contributo para a estratégia cultural da casa que dá uma continuidade desde a fundação, desde a fundação do Adriano Ramos Pinto que sempre esteve a sua estratégia ligada a uma estrutura cultural, isto insere-se dentro dessa mesma estratégia que nós muito precisamos continuar. A transformação de Erva Moira em área vitícola obedeceu a estudos prévios que envolveram um então jovem sobrinho de José António Pinto Rosas. Quem encontrou a quinta foi o meu tio José António Rosas, que encontrou aquilo através das cartas militares e comprou a quinta. Comprou a quinta em 74. Foi na Revolução, comprou aquilo. E coincidiu que eu cheguei em 76 de Bordeus e que ele me propôs de, enfim, que queria plantar a quinta, mas não sabia exatamente como é que havia de fazer porque toda a noção de viticultura, todo o conhecimento de castas, portas e enxerxes, isso tudo tinha sido perdido ao longo dos anos, entre as duas guerras e, enfim, não se sabia o que é que havia de fazer. E estar a plantar uma quinta sem saber como, portanto, eu como cheguei nessa altura, para mim foi um desafio que ele me propôs muito grande, do qual aceitei logo de braços abertos e realmente foi a primeira quinta moderna, ou seja, a primeira quinta a ser plantada em tudo foi estudado antes, foi uma conquista do Oeste. A nova quinta afirmou-se rapidamente como um polo fundamental da filosofia vitivinícola da Casa Ramos Pinto. Nossa estratégia está baseada na produção própria. Aquelas quintas são 150 hectares plantados, não é? Nós temos essa quinta, temos as outras quintas no Cimacorvo, o Bom Retiro, a quinta da Ortiga e depois temos ali a quinta da Erva Mora e os Bons Ares. Portanto, aquilo é um pilar da nossa casa. Apesar de inóspita e quase selvagem, a então quinta de Santa Maria não assustou o jovem em Nolo, confiante na escolha feita pelo seu tio. E o meu tio quando me levou lá, realmente aquilo era uma zona de cereal, árido, para lá chegar não havia estrada, foi o jeep ali aos trambolhões, virou-se para mim e perguntou-me o que é que vamos fazer disto? E eu, quer dizer, nem pus a hipótese que não era para fazer ou não fazer, quer dizer, a hipótese que eu pus a hipótese que se ele estava a perguntar a mim ou a outra pessoa qualquer, quer dizer, mas realmente era um desafio enorme, não é? Era um desafio para o qual eu estava de certo modo preparado porque tinha estado em Bordeus a trabalhar na quinta do professor Jean Ribeiro Gaillon com todos os professores e a fazer microvinificações e essas coisas todas, de maneira que não foi uma coisa que me assustou, antes, por contrário, foi assim que, olha, aqui há uma linha muito grande para desenvolver. A luta travada pela Ramos Pinto contra a construção da hidroelétrica teve em conta o natural interesse da casa de vinhos, mas não só. Do ponto de vista do nosso interesse era a destruição da casa, como já lhe disse, é o nosso pilar de produção e a nossa estratégia é a produção própria. Do ponto de vista global, acho que Portugal tem um país pequeno, que tem um, que está, a gente fala muito no turismo, e que estamos numa zona, naquela zona, uma zona retirada, digamos, uma zona em que não está abandonada, não é? Ora bem, é também uma das últimas partes da região mais antiga do mundo, da região de mercado de vinho mais antiga do mundo, que é preciso ter isso em consideração. Nós estamos a propor fazer uma barragem que destruía 900 hectares mais tudo que estaria à volta por causa do microclima que iria criar, pura e simplesmente sem uma linha para a região do Douro. A descoberta das gravuras rupestres deu uma ajuda preciosa à defesa de Erva Moira. Mas 13 anos passados, sobre a decisão de preservar o Val do Coa, o enólogo Gustados Gostoso, com o modo como se tem gerido a riqueza paisagística e arqueológica da região. Não sei se isso foi feito de propósito. Não deixaram que houvesse uma evolução do parque. O parque está estagnado. Aliás, tudo que é interior não interessa. Interessa, na altura, dizer que vai-se fazer isto, vai-se fazer aquilo e tal. Depois, quando são aquelas campanhas políticas, e depois o interior não interessa. O interior não interessa. E aquilo ficou abandonado. E eu sei os grandes problemas que os arqueólogos do Parque Arqueológico têm para preservar aquilo. Porque é impossível eles terem podido fazer qualquer coisa. Porque não há uma política, não há uma vontade política. Aquilo é lá no Coa. E vamos fazer a barragem aquilo. Depois a gente faz qualquer coisa. E depois faz-se a barragem mais tarde. Não sei o que é preciso é não fazer muita coisa. Portanto, é no país que vivemos. Estarão a criar-se condições para a futura construção de uma barragem no Rio Coa? Eu não sei de nada neste país. Tudo é possível. Tudo isto é possível. O país em que a gente vem, não há uma estratégia. É uma das coisas que eu... Acho que conduzir um país é um pouco como uma empresa. Tem que haver uma estratégia a longo prazo. Tem que haver onde é que nós vamos. A gente é um dia para um lado, outro dia para o outro. A gente não sabe onde anda. E infelizmente, um país tão pequeno que tem o interior que podia se desenvolver de uma forma bastante mais dinâmica e acabar com, digamos, com a falta de trabalho, a intensidade, a procura de trabalho nos centros urbanos, não é? É enorme, como tanta falta de trabalho e tanto que fazer no interior. Quais são os incentivos que existem para o interior? Não existem. Eu tenho três filhos que se instalaram, os três, no Douro, porque viram que realmente era uma zona que estava por explorar e que havia muita coisa a fazer. E o dia a dia, os problemas deles. Perdem dias a fazer não sei quantos quilómetros para ir buscar um papel que não está lá e depois de um dia seguinte. Isto custa dinheiro. Isto tudo, me diz o povo, o tempo é dinheiro. O enólogo defende que a próxima abertura do Museu do Coa é uma oportunidade para pensar uma estratégia consistente para a região. Agora vai abrir o Museu de Fozcoa. Tem que haver uma estratégia. O Museu não pode ser um bunker fechado. As pessoas vão lá e depois querem ver mais, não é? Querem ir aos sítios, querem gozar de gozar a atmosfera de há 20 mil anos, de há 30 mil anos. Andar por ali é preciso a gente sair um bocado do nosso mundo cidadino. E aquilo é uma viagem ao passado. É uma cultura que nós poderemos oferecer aos nossos descendentes. Coisa única no mundo, que vem gente de todo o mundo ver aquilo, não é? Portanto, há muito a fazer ali. De Erva Moira e da Quinta de Bons Ares, sai um dos vinhos mais famosos do Douro, o Duas Quintas. A última colheita na Quinta de Muxa Gata correu de modo muito favorável. 2008 foi um ano, como se lembra, um ano frio, em termos gerais. E como Erva Moira é quente, foi um ano em que a maturação foi muito regular, muito sem excessos, não é? E como se vendima mais cedo, do que a zona do Simacor, por exemplo, como se vendima mais cedo, em vez de vendimarmos, acabámos a vendima no dia 15 de setembro, que é normalmente quando acabámos, acabámos no dia 15 de outubro. Portanto, tivemos tempo para amadurecer bem as ovas, não é? É um vinho que apareceu muito fechado, intenso, muito fechado, mas que está a começar agora a abrir, ao passo que o 2007 não foi um vinho que começou-se logo a mostrar. É um vinho muito complexo, muito vivo, muito diferenciado em tipos de aromas, etc. E este é diferente, é um vinho mais fechado. O perfil do Duas Quintas foi, de algum modo, inspirado num mítico vinho duriense, criado nos anos 50 por Fernando Nicolau de Almeida, pai do enólogo da Ramos Pinto. A Quinta da Erva mora a 150 metros de altitude e o Bons Ares está a 600 metros. E quando a gente faz um vinho numa região tão tradicional, o que é que eu fui pensar? O meu pai fazia o Barca Velha, fazia na região do Mel, que era a mais ou menos a mesma altitude, e depois ia buscar umas avós à Meda, que era a 600 metros de altitude. Estava aqui a fórmula encontrada para o que é que havia de procurar mais. Então, as Duas Quintas é 80% de erva moira, que dá a estrutura, que dá a base, dá a maturação, dá o corpo, dá o volume e algum aroma. E depois vamos buscar uma foscura, uma acidez maior, e uma finesse, mais mineralidade, talvez um bocadinho, aos bons ares. E é estas Duas Quintas que, portanto, fazem parte. Eu vejo sempre os vinhos do Douro como um blend. O Douro, o Terroir, o que significa o Terroir, a gente olha para aquilo, para aquele terreno, e é tudo, está sempre a mudar. É uma orquestra, quer dizer, que o maestro tem que compor até aqui a sua música. Tem os diferentes microclimas, que são, digamos, os diferentes músicos, e tem que fazer a sua música ali. Dos vinhos saídos de erva moira, apenas o generoso do Douro ostenta a marca da Quinta. Dentro da gama de vinhos do Porto, temos, em concreto, um tal amigo de 10 anos, o nosso Quinta da Erva Moira, e temos os vinhos da Stingal Quinta, da Quinta da Erva Moira. Depois, dentro da gama de ouro, temos os Duas Quintas, toda a gama de Duas Quintas, portanto, o Duas Quintas clássico, o Reserva e o Reserva Especial, e temos o novo vinho Collection, que vai, neste momento, na sua terceira edição, vamos lançar o 2007, que é um vinho com o mesmo conceito do Duas Quintas, portanto, metade do vinho é de cada uma das quintas da Ramos Pinto, sendo que o Duas Quintas é metade da Erva Moira e metade dos Bons Ares, e o Collection é metade da Erva Moira e metade da Quinta do Bom Retiro. Mas vocês aqui também têm um vinho branco? Também temos um vinho branco. Um Duas Quintas branco? Um Duas Quintas branco, é verdade. Esse Duas Quintas branco também sai daqui, a parte que é a porcentagem da Quinta da Erva Moira, também sai daqui, porque nós, em Erva Moira, temos plantado cerca de 5% apenas de castas brancas e 95% de castas tintas. Em Erva Moira, há outro tipo de preocupações relacionadas com o lugar. De facto, fizemos uma aposta cultural aqui, abrimos há já 12 anos um pequeno núcleo museológico, que tem, enfim, um objetivo sem presunção, mas um objetivo de ser pedagógico, de explicar às pessoas qual é o sítio onde se encontram e o que é que aqui podem ver. E, portanto, a ideia é muito essa, é permitir-lhes que venham visitar-nos, abrimos-lhes as portas para que venham conhecer este local, para que venham conhecer os nossos vinhos, o nosso acervo arqueológico, porque aqui na própria Quinta da Erva Moira existiram escavações arqueológicas numa estação romana e medieval que está aqui implantada. A Quinta tem programas de visita variados. Só trabalhamos com a marcação, porque é inevitável que assim seja. Portanto, o público, a única coisa que tem que fazer é contactá-los e depois nós propomos-lhe um programa, mediante a sua disponibilidade e o seu interesse, desde visitar as lavouras do parque arqueológico, fazer provas de vinhos, inclusive almoçar. Portanto, temos toda uma panóplia de ofertas, de serviços, que podemos proporcionar ao público para um dia diferente do habitual. Somos visitados por algumas milhares de pessoas por ano e ainda assim temos a capacidade de fazer de cada visita uma visita exclusiva. No Douro, vinhos e História conjugam-se numa quinta emblemática. Originário da Guarda, o empresário têxtil Paulo Romão escolheu a aldeia histórica de Marialva para se iniciar na hotelaria de luxo. Após dois anos de profundas obras de recuperação, as casas do couro nasciam na Páscoa do ano 2000, à sombra das ruínas do vetusto Castelo de Marialva. O projeto foi por diante com alguns apoios do Estado, aproveitando os recursos canalizados para a recuperação de dez aldeias históricas portuguesas. Ter um bom hotel numa má aldeia não era importante. Ter um projeto de conjunto era o ideal na altura. E, portanto, sabíamos que a aldeia iria passar por uma reestruturação completa ao nível das fachadas, das coberturas, do enterramento dos cabos. E, portanto, começámos a ver o potencial que estava aqui. Estava tudo em ruínas, nesta zona alta do couro, junto ao castelo. E, portanto, começámos a perceber exatamente que havia aqui um potencial. Olhando para trás e para há nove anos, estamos convictos que foi a aposta correta. As casas do couro foram ganhando forma ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades dos clientes. A partir do momento em que o projeto começou a funcionar, e nestes nove anos nós nunca parámos de obras. E fomos fazendo todos os complementos em função daquilo que, olhando para trás, víamos que estava a começar a falhar depois do andamento com que estávamos. Por isso, nós hoje entendemos que é um projeto muito homogéneo, porque ele foi crescendo com base na necessidade de que os nossos hóspedes iam pedindo. A nova unidade hoteleira funciona em rede. Uma das ligações privilegiadas faz-se com o museu do sítio de Erva Moira. Nós começámos com o alojamento e pequeno almoço, passámos para as refeições, depois do ponto de vista da ocupação passámos para a piscina, para a sauna e para o jacuzzi. Quando tínhamos sauna, jacuzzi e piscina, precisámos de um bar de piscina. Quando o bar de piscina começou a ficar curto, passámos a servir refeições ligeiras durante o dia. Depois do ponto de vista da animação, com tudo à volta, muito valioso, mas pouco estruturado, começámos a fazer parcerias com o Parque Arqueológico do Val do Coa, com o Circuito Arqueológico de Freixo do Mão, com a Quinta da Erva Moira da Ramos Pinto e o seu museu de sítio. Tínhamos o Douro também a 20 minutos. Tínhamos alguma parceria com uma empresa que tinha barcos no Rio de um ponto de vista pequeno, de um passeio pequeno, nada massificados, mas que não faziam exatamente aquilo que nós queríamos. E há três anos comprámos um barco, pusemos um barco no Douro e neste momento temos aquilo que se chama o complemento fechado das casas do couro e o passeio de barco é provavelmente das atividades com mais retorno em relação àquilo que supusemos quando fizemos o investimento. A articulação do projeto com as casas de vinho do Douro assume uma importância vital. Nós devemos muito ao vinho. O vinho tem sido para nós uma estrela. E depois à volta nós estamos no coração do Douro Superior grandes casas de vinho aqui à volta digamos que da barragem da Valeira para cima nós estamos com a Quinta do Valmeão a Quinta do Vesúvio Vargelas da Taylor depois em Almendra temos a Casa Agrícola Roboré de Madeira temos a Erva Moeira aqui ao lado com as duas quintas e os bons aves e portanto começámos a estar a fazer parte digamos que do núcleo duro deles no sentido da otimização dos recursos e das sinergias. Com a Ramos Pinto nós colocamos imensa gente na Erva Moeira fazemos os nossos programas de refeições e atividades lá fatura-se tudo a partir daqui do ponto de vista da Ramos Pinto sempre que têm alguma ação mais especial ou convidados também fazem aqui tudo também neste momento com o projeto do João Portugal Ramos e do Soares Franco desde o princípio da nascença do projeto temos estado com grande sintonia e portanto os parceiros do vinho têm sido para nós um bom porto-abrigo e eles sabem que têm nas casas do couro também a garantia de receber os seus clientes e os seus convidados da melhor forma. Tamanha proximidade aos produtores de vinho acabou por contaminar o projeto de Paulo Romão já há um vinho com a marca Casas do Couro elaborado por um conhecido enólogo do Oriense. É uma experiência completamente nova digamos que é novidade absoluta divulgada em primeira mão é uma parceria com o Dirk Nipport que começou por ser um dos nossos hóspedes de referência depois passou a ser um amigo e com uma mente inquieta que todos lhe conhecemos associada à minha no último mês de agosto desenvolvemos um conceito de uma vinha velha que nós tínhamos em Marialva em que estamos a replantar neste momento e que temos a primeira experiência de um branco Casas do Couro que está já a ser comercializado que já é servido nas refeições nas Casas do Couro e temos um tinto a caminho e de um tinto passámos por uma experiência de um welcome drink de um rubidum e de um townie dick são duas experiências novas do Dirk nos quartos com um cartão de boas-vindas conjunto das Casas do Couro e da Nipport e portanto é uma daquelas parcerias que tem todas as condições para ter futuro este branco transmontano apresenta aromas apetrolados leve nota vegetal baunilha e mel sobre frutos maduros de polpa branca a boca é ampla e fresca de densidade média tem final longo e conversador fazendo parceria excelente com sardinhas assadas deve ser servido a 10 graus o projeto vitivinícola não está ainda completamente estruturado nunca se sabe o que é que vai dar eu digo muitas vezes que neste momento somos uns viticultores ordinários porque estamos a agir com o impulso desta parceria estamos a encontrar dificuldades que não conhecíamos porque não somos do ramo nem queremos ser mas estamos muito bem acompanhados e com a equipa da NIPOR nomeadamente com o apoio técnico do engenheiro Luís Seabra estamos a perceber que é um mundo muito exigente estamos a perceber que é preciso fazer bem feito e estamos com algumas experiências interessantes que vamos ver o que é que vai dar no futuro as casas do couro já fidelizaram uma fatia importante dos seus clientes compostos sobretudo por portuguesas nós temos os hóspedes muito consolidados estamos com mais de 50% de retorno no curto prazo temos pessoas a vir cinco vezes no ano as mesmas pessoas todos os fins de semana conhecemos metade dos hóspedes que estão alojados e temos hóspedes de um segmento muito interessante nos 25 aos 35 anos depois temos outro segmento igualmente interessante nos 45 aos 60 e depois temos as festas de família do neto que esteve e que ficou impressionado e que vem comemorar passou a mensagem à família que vem comemorar os 70 anos do avô e que juntam-se quatro gerações e esta é a história de semana atrás de semana estamos vocacionados para o segmento do viajante contemporâneo que sabe o que quer e que aprecia o detalhe é isso que fazemos nas casas do couro em Marialva há vinhos e ambientes produzidos à sombra de constrações centenárias no final do programa de hoje sento-me à mesa do restaurante das casas do couro aqui na belíssima aldeia de Marialva para propor a recuperação de um prato tradicional neste caso um rolo de bacalhau no forno com poré tosco de verduras verduras daquelas que estão esmagadas com o garfo à maneira tradicional aqui da região e que vai ser acompanhado com uma curiosidade um vinho branco casas do couro aqui um branco feito a partir de uvas das vinhas velhas aqui mesmo de Marialva um 2006 com o toque da mão de Digniaport o que dá uma garantia de qualidade do que está aqui dentro do copo um vinho muito aromático cheio de perfume cheio na boca redondo que vai fazer com certeza uma belíssima companhia ao bacalhau enrolado no forno despeço-me até ao próximo programa à vossa saúde Música